Hora de rodar! Se precisa de uma mão, nós iremos te ajudar A nossa equipe tá aqui e ela vai te resgatar Na cidade ou no celular, podemos te encontrar Se precisar é só te amar, o seu resgate vai chegar Um time pra te ajudar Vamos deixar de nos equipar Um time pra te ajudar Estamos aqui pra te salvar Se alguém vier na ponta-mão, nós entraremos em ação Um time pra te ajudar Hora de rodar! Boa e Flash, Jaden, Pistão Violeta e Ace! Sim, somos nós! Uma equipe de resgate, vamos lá! Numa só voz! Um time pra te ajudar Vamos deixar de nos equipar Um time pra te ajudar Estamos aqui pra te salvar Se um problema aparecer, nós tentaremos resolver Um time pra te ajudar Hora de rodar Um time pra te ajudar Hora de rodar! Um time pra te ajudar Um time pra te ajudar Um time pra te ajudar Um time pra te ajudar